Quando Jesus veio até Foi pra cumprir sua missão Andou no meio do fogo Fez grandes milagres Arrastou multidão Foi com um beijo no rosto Que Judas o traidor Recebeu trinta moedas Para trair o nosso Senhor Jesus morreu numa cruz Para nossa salvação E nos deixou o mandamento Amar uns aos outros Somos irmãos Ele ressuscitou E nos deixou a esperança Mas para entrar lá no céu É preciso ter coração de criança Música Foi com um beijo no rosto Que Judas o traidor Recebeu trinta moedas Para trair o nosso Senhor Música Jesus morreu numa cruz Para nossa salvação Ele ressuscitou E nos deixou o mandamento Amar uns aos outros Somos irmãos Música Ele ressuscitou E nos deixou a esperança Mas para entrar lá no céu É preciso ter coração de criança Música Ele ressuscitou E nos deixou a esperança Mas para entrar lá no céu É preciso ter coração de criança Música Música